Lá-lá-lá-lá-lá-lá Jú-ru-ru-ru-ru-ru Lá-lá-lá-lá-lá-lá Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Contrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor pra se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar E pobreza é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude, a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude, a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade É verdade, é verdade A maré é consagrado pra quem sabe amar É verdade, é verdade Obrigado